Teu voado em cor Amarela me espera Teu cantar o sabor da manhã E nos teus passos curtos Pra onde vai se encantando Talvez seja a música Que estava tocando Ou quem sabe a paz Do teu cantar E vai voando Felicidade em amar Quem sabe a dois Quem sabe nós Alegria está contigo Quem dirá sós Eu lhe prometo Eu vou esperar Primavera Só pra ver quais são as cores Do teu voar Até ficarem aqui dentro Eu vou esperar Eu vou esperar Eu vou esperar